Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Senhor, perante Ti, para dizer que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Senhor, eu peço permissão para entrar no Teu trono agora, Senhor, para Te clamar, para Te apresentar, Senhor, a vida, meu Deus, do Marcos Renan, Espírito Santo de Deus. Eu uno a minha fé, com a fé e a oração de todos aqueles, meu Pai, que estão tirando o tempo para clamar pela vida desse jovem. Senhor, na Tua palavra diz, meu Deus, onde tem dois reunidos no Teu nome, Tu estás presente. E nós cremos, Senhor, que o nosso clamor está chegando até a Ti, meu Pai. Espírito Santo de Deus, dê ordem aos Teus anjos, meu Deus, para entrar no leito, meu Deus, desse adolescente agora. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha operar o Teu milagre, fazer o Teu agir, Senhor. Toca, meu Pai, na vida dele. Toca nele, Senhor, no fio do cabelo, a ponta do pé. Toca, Senhor, nas Suas correntes sanguíneas. Toca em cada osso, em cada junta, em cada nervo. Toca onde precisa ser tocado, meu Pai. Senhor, ele está sendo entubado agora, meu Deus. Senhor, Tu és o médico dos médicos, meu Deus. Deus operar o Teu milagre, nós cremos no Teu agir, nós cremos, meu Pai, que o Senhor pode, Senhor, mudar essa situação, meu Deus. Assim como o Senhor ressuscitou um morto, Senhor, de quatro dias, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode, meu Pai, reverter, meu Deus, esse quadro. Porque Tu, Senhor, não é homem para que minta, meu Pai. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder. Espírito Santo de Deus, dê ordem aos Teus anjos, meu Pai, para ficar acampado, meu Deus, nesse quarto, nesse leito, operando, Senhor, clamando, Senhor, pela vida desse jovem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, faz o Teu sobrenatural acontecer, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai, eu Te apresento a vida, meu Pai, dessa mãe, que se conta com um coração desesperado, que se conta com um coração tão triste, meu Deus, por devido a essa situação. Senhor, aumenta a fé, Senhor, da Tua filha, meu Pai. A Tua palavra de espera um clamor de uma mãe, Deus salva um filho. E nós cremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o clamor dela está sendo ouvido, meu Deus, e o Senhor está operando o milagre, para que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Deus, nesse lar, meu Deus, vai, Senhor, operando o Teu milagre, fazendo o Teu agir, meu Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, o médico, meu Pai, já deu o Seu laudo, mas nós sabemos, Senhor, que a última palavra vem do Senhor, meu Pai. Senhor, em tudo, Senhor, que nós Te clamamos, mas que venha a ser feito, a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome do Senhor.